Prevenção! Polícia Federal treina funcionários da nova administradora do aeroporto de Brasília. Eles aprenderam a identificar pessoas suspeitas, a fazer abordagem e a fazer revistas em bagagens. Fernanda Mulaé acompanhou. Neste auditório, os servidores do Aeroporto Internacional de Brasília prestam atenção às explicações. Eles participam de um treinamento realizado pela Polícia Federal. O objetivo, saber identificar passageiros suspeitos que tragam drogas no corpo ou nos pertences. Durante a fiscalização dos voos, é comum a Polícia Federal encontrar bagagens cheias de droga. Nesse curso de capacitação, essa mala aqui é apresentada como exemplo. Eu vou pedir para esse agente da Polícia Federal explicar para a gente como é que tudo é detectado. É um processo simples? É um processo complicado. Eles utilizam das partes da mala para poderem ocultar essa substância. Então, nós pegamos essa mala e colocamos como exemplo para o curso. Eles utilizam as laterais, como visto aqui. Eles podem colocar também no fundo falso da mala. Eles podem colocar também de outra forma na lateral, de forma oculta, em tabletes. Essas são as formas que eles procuram burlar a fiscalização para levar drogas para o exterior. Com o treinamento, a intenção é fazer com que casos de tráfico diminuam. Os traficantes, eles vêm aprimorando, tentando disfarçá-los de brilhar a polícia. E a polícia corre atrás, criando novas técnicas, dando curso de aperfeiçoamento para os policiais, para eles aprimorarem as suas qualidades nessa técnica de apreensão de droga. O aeroporto internacional deixou de ser rota de tráfico. Segundo a Polícia Federal, hoje é considerado o destino final para a entrega de entorpecentes. Somente este ano, 42 quilos de cocaína foram apreendidos em bagagens. Oito pessoas acabaram presas. Outras drogas também foram encontradas. A droga mais apreendida é cocaína, mas já foi apreendida maconha, droga sintética, Ix, LSD, também é bastante apreendida. A última prisão em Brasília foi nessa terça-feira. Duas mulheres foram detidas com 20 quilos de cocaína. Tudo estava escondido nas malas, misturado nas roupas das moças que têm 20 e 29 anos. Elas tentavam embarcar para Lisboa, em Portugal. Estas fotografias, cedidas pela Polícia Federal, mostram cães farejadores procurando drogas em bagagens. Agentes também participaram da operação, que é frequente nos setores de embarque e desembarque. E também este ano, um espanhol que tentava embarcar para a Europa foi preso com 3 quilos de cocaína pura. Ele pretendia embarcar com a droga por baixo da roupa, colada ao corpo. Os pacotes estavam presos com esparadrapo. A maior parte da cocaína estava colada na barriga. O homem também usava um colã para passar pela revista sem ser percebido.